O que é hipertrofiar? É quando o seu corpo entende que ele tem que colocar músculos maiores, mais fortes para resistir ao esforço que está sendo gerado, porque senão você pode se machucar. E aí quando você para de realizar esse esforço, o seu corpo entende que você não precisa mais desse músculo. E ele então começa a consumir todo esse músculo que você ganhou, como fonte de energia. E aí você começa a perder, você começa a ir perdendo essa massa muscular. Porque o seu corpo de forma inteligente, ele quer o quê? Ele quer o tempo todo economizar calorias, economizar energia. Porque músculo consome muita energia, o corpo gasta muita energia com músculo. E o tecido adiposo, ele não gasta tanta energia assim quanto o músculo gasta. Então, você parou de fazer esforço, o corpo entende que vamos usar esse músculo como fonte de energia. E ele passa a consumir esse músculo. Por quê? O corpo quer. Você gorda, o corpo não te quer definida com músculo. Ah, então aquilo que você come, que não é tão saudável, para onde que vai? Para a tua barriga. Quando você não vai para a academia construir músculo e você está ficando já com aquela perna bonita, com aquele músculo duro, já está ficando com aquele braço definido. E aí você fala assim, ah, hoje eu não vou para a academia. O que o seu corpo quer? Ele quer realmente te ver com barriga, quer te ver com gorda flácida, quer te ver com gordura. Porque o que o teu corpo mais quer é realmente te ver gorda. Então, você precisa o tempo todo lutar contra a sua natureza. Então, você precisa ir mesmo sem vontade. E aí você precisa ir mesmo. E aí você precisa ir.